Qual a taxa de bitrate utilizar aí nas suas transmissões ao vivo? Se você tem aí upload o suficiente aí, né, qual que seria a taxa de bitrate ideal para você utilizar na sua live? Muita gente então me faz essa pergunta aí direto, eu recebo, Carly, eu tenho 100 megas de upload, quanto que eu posso usar de bitrate? Carly, eu tenho 50 megas, quanto que eu posso usar de bitrate? E assim por diante. Bom, eu vou te ensinar a fazer o cálculo aí, tá, para você não ter mais dúvida, e também te dizer qual é a ideal caso você tenha aí uma boa taxa de upload na sua internet. Vamos lá! Primeiro você vai verificar então qual é a taxa de bitrate recomendada pela rede social, pelo site aí que você vai fazer o seu streaming, a sua live. Então o Facebook tem uma taxa aí que é a recomendação deles, o YouTube tem outra, a Twitch tem outra e assim por diante. Eu vou colocar aqui inclusive na tela para você ver quais são as recomendações do YouTube, do Facebook e da Twitch, tá, para você ver aí que tem recomendações diferentes para cada uma. E inclusive se você for aí fazer uma live multi, né, transmissão, você pode, né, regular isso, né, colocar aí qual taxa para cada uma você vai transmitir aí lá dentro do OBS, tá. Eu já ensinei fazer isso, é onde eu ensino aí fazer live multiplataforma utilizando o OBS Studio, eu já ensinei, vou deixar o link aqui na descrição, tá. E o cálculo aí então como que você faz? Bom, eu já fiz vários testes aqui, tá. Quando eu faço uma transmissão aí a 30 FPS, 30 frames por segundo, com uma resolução de 1080p, ou seja, 1920x1080, utilizando 6.000 KBPS ali na taxa de bitrate, eu uso 6 MB de upload, então significa que nessa resolução 1920x1080 com 30 frames por segundo, a cada 1.000 KBPS eu vou utilizar 1 MB de upload. Então, se eu vou transmitir com 6.000 KBPS para o YouTube, 6.000 KBPS para o Facebook, 6.000 KBPS para a Twitch, isso significa que eu estou utilizando o quê? 18 MB de upload, porque eu somei 6 do YouTube, 6 da Twitch e 6 do Facebook, tá. Agora, isso vai mudar se eu aumentar a resolução, então se eu for transmitir aí em 4K, por exemplo, isso vai mudar. Se eu mudar ali, mexer nos frames por segundo ali, né, se ao invés de eu usar 30, eu utilizar 60, por exemplo, o dobro, isso já vai mudar também, serão mais dados sendo enviados ali, tá. Então, eu quis trazer aí a média, né, então, para você saber e aí você consegue a partir daí fazer o seu cálculo. Agora, é sempre importante que você deixe aí uma margem de sobra, né, uma margem de segurança. Se você tem aí 100 MB de upload, você pode ficar bem tranquilo, né, que tem bastante margem de segurança, mas de repente você tem aí 20 MB de upload e quer fazer live para 3 plataformas. Então, escolha uma das plataformas aí para colocar um pouco menos de bitrate, né, geralmente o Facebook mesmo você pode utilizar menos, porque pode transmitir ali em 720, colocar aí, por exemplo, uns 2.000 KBPS, tá, que já vai ficar ali para o Facebook, já vai ficar adequado, né. E eu, pelo menos, escolheria isso, né, escolheria transmitir melhor daí para o YouTube e para a Twitch, se fosse o caso, tá bom. Bom, espero ter te ajudado a tirar essa dúvida, tá. Se você quiser saber mais detalhes aí sobre configurações para transmissão ao vivo, tem vídeo aqui, tem um curso inteiro de OBS aqui, né, aí tem vídeo aí ensinando você a configurar certinho aí, fazer as configurações para a sua transmissão, tudo o que você precisa, tem vídeo ensinando a fazer multiplataforma e assim por diante. Então, já se inscreve no canal e assista também os demais vídeos. Espero ter te ajudado, um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!